A vida nas cidades não é tão monótona como você imagina. Nós estamos desenvolvendo entre diversos seres vivos e assim como nas diferentes florestas, campos de mares e ecossistemas urbanos, diferentes espécies interagem de maneiras complexas e facilitas. Entretanto, essas interações passam despercebidas nos nossos olhos. Já que nossa distinção está totalmente direcionada da nossa rotina. Mas prestarmos um pouquinho mais de atenção, existe um universo complexo bem embaixo dos nossos nariz. Essas relações são chamadas de interações ecológicas. Interações ecológicas são as relações entre diferentes organismos em um ecossistema. Mesmo em meio ao concreto e ao asfalto, essas interações estão em plena atividade e elas influenciam de alguma forma a dinâmica das cidades. Pode ter certeza que cada um dos passarinhos, insetos e plantas que vemos no nosso dia a dia estão interagindo de maneiras diversas e bem específicas com inúmeros outros seres vivos. Essas interações, inclusive, podem ser interespecíficas, ou seja, entre indivíduos da mesma espécie, ou interespecíficas, entre indivíduos de espécies diferentes. Vamos explorar algumas das mais comuns agora. A competição pode ser interespecífica, como pombos disputando territórios nos tedários, ou interespecíficas, entre espécies diferentes, como plantas competindo por luz e nutrientes nos nossos jardins. Caso uma delas seja uma melhor competidora e consiga recursos de forma mais eficiente que a outra, ela será melhor sucedida e conseguirá ocupar melhor o ambiente em relação a outra e por isso essa relação é tão importante nos ecossistemas urbanos. Bom, existem outras interações em que um organismo se dá mal. Por exemplo, a predação é uma interação onde um organismo se alimenta de outro. Em cidades, isso é facilmente visível. Podemos ver, por exemplo, largatixas se alimentando de aleluias, quando fazem as revoadas, para se reproduzir. Aleluias são aqueles insetinhos que ficam voando no posto e eles também são os cupins, são os cupins alados. E aí, você já viu uma largatixa se alimentando de um cupim alado? Bom, no mundo das plantas, tem a herbivoria, que é quando os animais se alimentam das plantas. Insetos como gafanhotos e lagartos se alimentam das flores de plantas cultivadas, influenciando a saúde e o crescimento dessas plantas. Bom, agora eu vou fazer um desafio. Se um roedor se alimentar de uma semente, isso é uma predação ou uma herbivoria? Bom, muitos diriam que é uma herbivoria, porque é um animal se alimentando de uma planta. Mas, na verdade, é uma predação, porque uma semente já é um organismo inteiro, porque ele carrega um embrião. Então, no caso, seria uma predação. Outra interação muito curiosa e indesejável por todos nós imaginamos, é o parasitismo, que ocorre quando um organismo basicamente vive à custa do outro, causando-lhe algum dano sem necessariamente causar a morte. Um exemplo bem comum é o carrapato, que vive nos cães ou nas capivaras e em qualquer animal silvestre. E já no mundo das plantas, nós temos as ervas de passarinho, que são plantas que parasitam outras árvores, roubando água e nutrientes. E essas plantas também são dispersas por passarinhos. E os passarinhos vão lá, se alimentam do frutinho, depois vão para outra árvore, defecam, e aí a semente da planta parasita começa a germinar na planta hospedeira, dando início a todo o ciclo do parasita. Nem sempre a natureza é cruel. Por exemplo, no motualismo, ambas as espécies se beneficiam. Um exemplo clássico são as abelhas que polinizam as plantas. Quando ocorre a polinização, as plantas conseguem se reproduzir e a abelha consegue o seu alimento. Um exemplo um pouco diferente, mas muito fácil de ver na natureza, inclusive nas cidades, são os pulgões que parasitam as plantas e ainda são protegidos por formigas. Então, a relação entre a formiga e o pulgão é de mutualismo, porque o pulgão, em troca dessa proteção, fornece uma substância açucarada para a formiga. E aí a formiga protege o pulgão de possíveis predadores que poderiam estar lá na planta. Agora, algumas interações um pouquinho menos conhecidas são o comensalismo, que é quando uma espécie se beneficia, enquanto a outra não é afetada. Um exemplo clássico são pássaros, por exemplo, pombos, que se alimentam dos restos das comidas deixadas por nós, humanos. Eles não causam necessariamente algum dano para a gente e a gente está lá beneficiando eles de alguma forma. Outro, que também é um pouco desconhecido, é o amensalismo, que é quando uma espécie é prejudicada, enquanto a outra não é afetada. É quase como um acidente. Um exemplo disso é quando nós, humanos, pisamos nas gramas, por exemplo. Para a gente pisar na grama não vai fazer diferença nenhuma, mas para a pobre coitada ela vai sofrer danos e tudo mais. Mas calma, a maioria das gramas que a gente tem nas cidades e tudo mais, elas são, elas vêm da África e elas são muito resistentes ao pisoteio, por conta de que elas evoluíram em um contexto com grandes animais, pastadores e tudo mais. Então a gente não há grandes ameaças para elas. A natureza está viva e pulsante. Mas não devemos deixar de tomar cuidado, pois o fato de estarmos rodeados de natureza não quer dizer que as florestas e os campos naturais não são importantes. Eles são importantes e devem ser conservados. E a gente tem que, de alguma forma, contribuir para que as cidades sejam cada vez mais sustentáveis e que a vida consiga coexistir conosco.